Então tá escuridão. Então tá escuridão. Então tá escuridão. Então tá não preenchido. Não, eu sempre preenchi. Porra, pernão. E parece que não vem de novo. E duas pistolas, vai cagar, velho. Ele achou um baú. Sério? Não caiu ninguém aqui, velho. Opa, tem play comigo aqui. Você que pegou baú no campo aqui? Não. Então caiu play comigo aqui. Na lateral. Nossa, eu tô indo por aí. Já tem play aqui, eu tô com nada. Embora que tem coisa pra caralho aqui. Eu vi o baú. Veio lá pegar ele e já tava aberto. Então tamo dentro, beleza. Tô entrando na casa, hein? É, entra. Tem uma caixa em cima ali. Opa, umas carras. Poxa. Boa. Onde que você tá? No teto? Eu tô pegado. Pega aqui, olha lá. Pega cacete. Ó, quer pegar não. Não achei colete. Ó, pegou. Tem alguém vindo aqui, eu acho. Tem um play na cidade que abre o baú. Ali no posto, no posto. Eu escutei fácil. Quando eu virei eu não arrasto ali. Não sei se ele foi pra trás ou o posto. Não sei se ele foi pra trás ou o posto. Não sei se ele foi pra trás ou o posto. Vamos na casa do lado, vamos na casa do lado. Vamos na casa do lado, vamos na casa do lado. Pega o baú aqui, olha. Aqui, olha. Pega lá. E aí? Tá aberto aqui, hein? Pra tu entrar. M4V, gente. Acho que o cara deu no pé, louca. Não, eu tô escutando o passo, velho. Se eu tava parado aí, eu tava escutando o passo. Não, se você tá escutando aí, tá perto. Tá 12 de um cano verde aqui, você quer? Pega aqui, olha. Entra. Entra. Já foi nessa casa aqui, louca? Não, tem um drop aqui. Exato só merda, né? M4V aqui, branca. Não, eu tô do igual, deixa cá. Vai ficar ninguém na cidade, velho. Só esse cara aí que nós não achou. Se pegar o baú ali, vai ter um player. Ó, acho que eu vi o player ali, louca. Onde, onde, onde? N15, eu acho. N15, eu acho. Não sei. Foi no reflexo, eu acho que eu vi. Atrás da cerca ali. N15? É, aqui ó. N15, então NW, 230. Eu acho que eu vi no reflexo. NW atrás da gente, né? Não, na minha frente, aqui norte, ó. De frente lá, no carro amarelo e o azul. N15. Depende pra qual lado que você tá olhando, velho. Ó, tem baú aqui, velho. Tem player aqui, não. Se cataram o baú ali do meio do campo, velho, tem player por aqui. É, eu ia pegar o do meio do campo, só que pegaram. Caralho, não achou um colete ainda, velho. Caralho, quebrei o baú, velho. Não, quebrei não. Opa, achei, achei, achei. Achei ou eu tô indo? Achei. Achei, já tô metendo bala nele. Tô descendo. Aqui dentro da casa. Tô indo. Tirei o colete dele. Tirei o colete dele. Tirei o colete dele. Fica aí. Tô. Tem mais uma, mais um. Chulando minhas costas, minhas costas. Chulando minhas costas. Ainda pra dentro que eu tô sem vida. Vai, 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 vai. Entra. Os ao colete aqui. Vou curar aqui. Eu larguei o arro no chão, velho. Ou eu também, larguei minha 12 verde pra pegar o kit médico do cara Se liga aí que o telhado do banheirinho aí debaixo da cozinha tá aberto, eles sempre podem estar por aí, pela rampa aí Eu vou subir, não vou ficar aqui não Tô metido nas costas, não sei se era um só Ó, o telhado aqui dessa casa tá aberto? Não, eu vou dar aqui, já puxei a porta Esse cara eu acho que tava na montanha, Luto Não, não tava não, ele tava atrás de tudo, velho Atrás de mim, velho Mas eu acho que ele tava vindo de lá da montanha Divisio, a gente tá meio que cansado, velho Não, eu até que eu jogo mais a solo, velho Mais RPG, jogo de ação Coloquei isso, você que tirou? Foi eu que quebrei aqui Vamos botar a ilhada aqui, dá uma olhada Caralho, como é que você subiu aqui, velho Ah, subi Acho que tem ninguém aqui mais, não Mas a gente tá dentro do safe, esperando, hein Vou arriscar aqui, pegar minha... Tinha uma arminha roxa no chão Ih, cara, é cair Azul Ah, 12 rápido aqui, M4 Deixa o cara voar azul Trocou de arma? Troquei, troquei Vamos esperar fechar essa nevoa, pra gente movimenta Eu acho que ele tá nesse saco fechado, o telhado aqui, ó, tá vendo? Hum, tá, você que fez, não, né? Não, mas a gente tava aí fora agora, dá pra ele matar a gente Não, porque ele tá trancado, eu acho Tá não, tá não Olha aí, atrás da árvore, atrás da árvore, Léo Já vi Vou quebrar a árvore, fica mirando, vou quebrar a árvore Não, relaxa Quebrei a árvore, Luca Caralho, velho, acho que ele não pega no cara não, ó Acertei Ele tá de escudo Agora pegou Tira, 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 tira Morreu Morreu? Morreu Véio, sério que o cara queria matar a gente ainda, ficou esperando, velho Esse aqui é corajoso Ó, é S.A., velho Você quer? Pega, pega Não, eu tô com um, pô Carregado tá bom, velho Ih, peguei Não, eu peguei, bandagem Ah, deixei 15 no chão, se quiser pegar Vamos voltar pra cidade, mora Caralho, a gente não achou colete, velho Puta que carinho Esse aí tava escondido, viu, velho Fechou aqui de novo, Luca Não sei esperar aqui de novo Bora Vou até quebrar uns carrinhos desses por enquanto rapidinho Não, não é um materialzinho de graça Deu quase nada de ferro Não, não é um materialzinho de graça Deu quase nada de ferro Chega, né? Chega É só esperar agora Só estou com a bala Estou com 40 balas, 2, 12 e 109 de... Deixa eu te dar a bala de assalto, vem cá Está com quantas? 109, 1,1 e 129, tem um baú aqui, Luca Aqui onde eu estou? Deixa eu ver se eu consigo pegar ele Se não tinha quebrado ele agora... Ih, eu acho que eu quebrei Eu estou no telhado já Eu acho que eu quebrei o baú, maravilha Achei o baú já Só tem bala e bandagem Esse pedal vai movimentar, Luca Esperar um pouco ou já vai movimentar? Caraca, a gente tem que dar uma adiantada, vamos para a fábrica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um baú Baú embaixo, tem um metro grande Madeira Vamos ver se tem baú em cima Vou olhar Caraca, vai pegar uma porra doito errado Tem não? Estou chegando aqui, tem uma 12 rápida aqui verde Baú não tem não Tem um azul Deixa eu ver o posto Não, rápido não quero não, estou com duas lenta Vai fechar, Luca, 8 segundos Vamos Vamos Subir na montanha vai ser o canal, Luca Não, 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 não Vai fechar lá no lago Tem um suplica aí Dá para a gente subir Mas vai gastar o material, Luca Tem 16 cara ainda Quer subir? Porra Eu acho que é mais seguro do que ficar embaixo Vamos lá Estou fazendo aqui já, vem cá E tem um baú aí em cima, pô É não, é na outra Acho que é na outra Não é na outra? Não, essa também tem se não me engano Não, essa também tem se não me engano Aqui não tem nada não Tem, tem um baú aqui Estou fazendo Ó, veio um escudo, velho Fino, pega aqui, Luca Pega, pega Ah, tu já está com um, né? Escudo, é Já tem um, já Não tem ninguém vindo por trás Era bom o sniper agora, velho O sniper do canal mesmo Que está bom para a gente desnaipar no lago, ó Fino Caralho, vai fechar no meio do lago, velho Vai Quer ir? Quer ir? Quer ir, velho Não, né? No meio do lago, tu é doido A gente vai se foder lá Não, mas quem tiver No supply, ó Lá no supply está rolando aqui Quem tiver Na ilha Está vendo o playline S195 Em cima da montanha entre os dois árvores Se a gente entrar dentro da caverna na ilha Fica melhor para a gente ir para o meio do lago depois, né? Mas estão fechando fora da caverna Ó, já está na fora lá a bola Mas está na base da ilha, Luca Olha para você ver Então, a caverna é no meio, tá ligado? Não, não abre o mar para você ver A gente pega um pedacinho da ilha, ó Se fechar para o lado de lá É, não, mas Quando for a próxima Daqui que a gente chega lá A próxima a gente já está f*** Ó, para descer aqui já vai dar trabalho, é Na próxima a gente já está na b**** Ó, subiu na montanha do lado Subiu na montanha do lado, ó Está vendo? Vi, vi, vi Está vendo a escada Vamos ver mais essa escada, Léo Quebra a base Vamos, vamos, atira na base Bora, bora Ele está vindo aqui, Luca Ele está vindo aqui Quebrei Vai cair, ó Se f*** Morre, b**** Cala direto Cala de vez Foi dois Luca, é melhor nós descer, Luca Falta com... Olha lá, dois Olha lá, Luca Olha lá na ilha Olha lá na ilha No alto da ilha Caiu na área Caiu na área Ele morreu não Ele morreu não Vamos descer, Luca Tem alguém embaixo da gente, snipando Aqui, Léo Aqui, 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 ó Nossa, quase me acertou Quase me acertou Sobe, sobe, sobe Nós vamos ter que descer, Luca Vamos descer, mas tem que ir embaixo da gente Aqui, ó Nós vamos morrer para a neva Vem cá, aqui onde eu estou Ó Ih, caí direto Caraca, velho Metade da vida Porra Eu tenho um kit grande, velho Tô usando, tô usando grande já Oito segundos, velho Vou usar aqui Vai pra dentro da área Vai pra dentro Tô tentando descer Faz escada descendo, porra É a fecha É a fecha É a descer Se liga que tem player na esquerda aí da fábrica, velho É, tem que entrar, velho Moitinha atrás de tu, Léo Moitinha atrás de tu, viu Tu se curando e foi atrás de tu Ele não me matou, velho Ele não me matou, velho Não, ele tava correndo atrás de tu, velho A sorte que eu desci atrás, velho Se liga que tempo eu não chegue Vou entrar aqui, ó Chegue, chegue Vou entrar aqui Os caras tem cara na ilha já, né Só ligar e nós vamos se fuder pros caras que tá na ilha, né Não, entra, entra, entra Tem uma Renata roxa aí dentro, velho Já pega essa porra Deixa eu pegar a bala de novo Pega, cacete Tem trap pra colocar aí não, Luca? Sobe, sobe, sobe Tem ou não? Foi tu que abriu a porta, né Foi 28 balas de sniper, beleza Tomara que feche aqui de novo, velho Ó, tem uma trap aqui, ó Eu fechei e faz uma porta aí Vou fazer uma porta daqui, que é espaço Quebrar esse teto aqui, velho Nossa, fechou do nosso lado, Luca Não é na água mesmo Deixa uma trap aí, velho Lá na ilha, onde os caras fizeram a casa lá Não quebra não, pô É quebrar, gente Tem que ter visão, porra Tem play aqui na esquerda da gente, tá vendo? A piranha Uhum, então vou fazer uma janela aqui, deixa eu construir Faz embaixo Eita, não é dito embaixo Ó, aqui do lado, ó Aqui do lado, ó Quebra essa parede do lado Não, não, não Vou editar isso aqui, ó Só pra gente atirar lá nos caras Olha lá, eles tão trocando Olha lá, Luca Vamos meter bala Não, Luca Você subiu mais Aqui, Leo Aqui tem um do lado aqui da gente Ah, tá Constrói, constrói, constrói Tô vendo eles daqui Ah, não quer construir, velho Vou cobrar essa asa Olha lá, constrói, tá vendo? Uhum Vou fazer uma escada aqui, Luca Pra qual lado você quer que faz? Pra cá? Pra cá Os caras que tão na ilha tão metendo bala em todo mundo Olha lá, eles atirando, ó Tem que snipar eles, Luca Desce, desce, desce Caralho, fechou a gente aqui, Leo Fechei, pô Tem que descer Só quebrar o teto aqui pra baixo, ó Não, aqui a porta, ó Desce, 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 desce Mudou granada, desce, desce, desce Deixa eu me curar aqui, velho Vou quebrar o teto pra gente descer, então Vem, vem, vem Vem, vai ter que sair Qual é que fechou lá? Caraca, velho Eu caí, me fodi Vou quebrar a parede aqui, velho Desce, Luca, desce, Luca Ah, merda Desce, Luca, desce, Luca, desce, Luca Vem, pára, Luca, vem, pára Vem, pára, vem, pára Vem, pára Vem, pára Vem, pára Vem, pára Vem, pára Tu ele aí, tô ele aí, tô ele aí, tô ele aí, fica aí Tu ele tão mandando a granada aí, velho Só movimenta, movimenta Sai daí, Luca, ele tão mandando granada, Luca Não dá, não dá Mata ele, mata ele, mata ele, sobe ele, velho Calma, não tô vendo ele não, se eu subir eu tô sem vida Santê, tenta de vida Me levanta, tô do seu lado, tô do seu lado, me levanta, tô do seu lado Só o segundo quadrado aí Ele tá atrás da parede, calma Eu tenho que me curar, não levante, velho, não levante Eu vou baixar, vou baixar Se abaixa, se abaixa, vai mais pra frente, vai mais pra frente que se vem lança granada Já me viu, já me viu, tá tirando Seu cara não toma tiro não velho, batei, batei Não, seu ator, boa Caralho velho, Luca descarreguei um pente no caso e acertei um tiro velho, que mentira velho